O governador Geraldo Alckmin veio nesta terça-feira para anunciar um investimento de 60 milhões para o Hospital Regional de Sorocaba. É uma grande alegria estarmos aqui em Sorocaba, anunciando o novo prédio. São 11 andares, um prédio moderno, um prédio com toda a sustentabilidade, de eficiência energética, aquecimento solar, apartamento só com dois leitos, banheiro privativo e um grande investimento na área cirúrgica. Vai aumentar 80% a capacidade de retaguarda cirúrgica para a região. E UTI? Hoje tem 10 leitos de UTI de adulto, vai passar para 50 leitos, que entuplica, ou seja, melhora muito a alta complexidade. A reforma também do Hospital Regional, a readequação do Hospital Leonor Mendes de Barros para o Hospital Dia, quimioterápico, cirúrgico, hemodiálise, o novo serviço da rede Lucimontoro, ambulatório e retaguarda hospitalar, fisiatria, fisioterapia, reabilitação, órteses, próteses e o convênio com a PUC para a cogestão do complexo hospitalar. Vitor Aguilera para o Cruzeiro Online.